Oi, joinhas e joinhas! Oi, joinhas e joinhas! No vídeo de hoje, eu vou fazer um jantarzinho especial pra minha família. A minha família vai jogar o dardo, um por um. O que sair, eu vou ter que inventar uma comidinha com ela. Então vamos, pessoal, venham jogar o dardo! Vamos, família! Olha, colocamos todos os ingredientes aqui surpresa aqui no balão, né, pessoal? Isso! Então, gente, ali tem 14 balões, aí 7 pessoas aqui da família vão jogar com esses 7 ingredientes apenas, que ela vai ter que fazer a comida, gente. Isso, usar a criatividade de fazer uma comida muito gostosa para a família! Então significa que 7 balões ali não vão ser usados. Uau! Oi, gente! A família é toda aqui. Quem vai começar jogando o dardo? Vou pelos mais novos, hein? Mais novos, então? É o Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Eu quero o arroz! Eu... Errou! Ai, pessoal! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Eu não estava preparada para esse barulho, sopou! Vai, Lucas! Qual que é o seu ingrediente? A Lu, o que é? Maionese! 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 Vai, agora é o cheiro! Agora é! Vou tentar na laranja, olha lá, ó! Errou! De novo! Errou! 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 Bacon! Bacon! Calma que eu não foquei! Aê! Aê! Quem é o terceiro mais novo? Errou! Errou! Eu vou naquele rosa! Como é que você fez isso? Então, agora eu não tenho ideia, eu quero acertar aquele roxo, lá em cima! Olha, eu sou muito boa! Você é boa, hein? Tomate! Tomate, gente! Agora é a vez da Maru! Maru, olha! Errou! Olha o medo dela! Gente, a Maru morre de medo de bexiga! Batata! Nossa, o jeito que você gosta! Agora é eu, agora é eu! Roi, teia! Olha, na primeira! Arroz! Arroz! Uhul! Cruzão! Macarrão! O teu avô tô aqui, macarrão! A dona do canal! Eu vou querer o vermelho! Vai, mãe! Vai, pequenininho! Errou! 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 Eita! Vai, vai! Ah, eu já fico! Ei! Berinjela! Berinjela! Bom, pessoal, aqui está o ingrediente, eu já estou imaginando o que eu vou fazer! É, mãe! Estamos com fome, hein? Estamos com fome, hein? Vai ser três pratos, vai ser três pratos daqui! Nossa, que delícia! Ah, e você pode usar os temperos, né, mãe? Ah, sim, né? Você vê, eu tô liberada! Isso, tá liberada pra usar todos os temperos que estão ali, a menos a banana, né? Só os temperos, e também pode usar da sua hortinha, né? Sua cebolinha, salsinha! Isso, pode! Vamos lá, pessoal, eu vou pôr água pra fermer pra fazer a batata! A batata, ó! O que será que vai sair disso, hein? Vai ser muito saboroso! Enquanto a água está ferver, eu vou cascar a batata. Vou ter que esquentar o macarrão também, então vou pegar uma panela, porque senão vai demorar muito. Aqui está a água do macarrão. Pessoal, o que vocês acham que eu vou fazer com essa batata, né? Colocando nos comentários! Hum, o que será? Eu chuto purê! Eu ia chutar batata frita, mas se ela falou que tá esquentando a água pra batata... É mesmo, né? Já descobriram o que eu vou fazer? Já comentaram, gente? Já coloquei a batata pra cozinhar, ela tá cozinhando! Agora vamos fazer o macarrão! Tantantantã! A batata tá perdendo! Vamos fazer tudo, né? Porque a sua família come demais! É mesmo, mãe! Tão baratas de fome! Agora eu vou deixar uns 5 minutinhos aqui... E agora eu vou picar o alho e a cebola pro avanço! É, gente, cebola e alho pode, porque faz parte dos temperos, né, mãe? E a cebolinha e a salsinha também! Também! Também sal! Agora eu vou cortar a berinjela! Gente, essa berinjela é pequenininha porque ela é berinjela japonesa! Hum, o meu favorito, né, mãe? Tem diferença de berinjela japonesa com a brasileira? Qual é a diferença? Ah, é a berinjela japonesa, ela não fica picando a língua! Ah! Então é mais gostoso? Eu acho! E mais macia! Eu também acho! É, aqui em casa todo mundo gosta mais! Não precisa deixar de mordo na água! É, então pode comprar que eu tenho certeza que vai estar bom! O único problema é achar ela! É verdade, né? Agora eu vou lavar o arroz pra deixar escorrendo! Vou deixar ele escorrendo enquanto eu vou esquentar o alho e a cebola! A batata já está boa! Já vou tirar já já, depois que eu refogar o arroz! Vou desligar o macarrão, se quiser, está bom! Mas vou espalhar o ar aqui, porque senão vai queimar! Gente, eu vou pôr a berinjela aqui, junto com o alho e a cebola! Vai ficar um arroz delícia! Hum! O tempero vai ser só sal, mãe? Só sal! Ai, já foi, né? Tá meio alho, se for boa! O alho aqui já dá um gostinho, né? Uhum! Gente, enquanto isso eu vou tirar o macarrão! Gente, se vocês gostaram do vídeo, clique no joinha! É, gente! Não é pra clicar depois, não esquece, né, mãe? É! E não esqueça de inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito! É, vai ter vários vídeos legais aqui, mãe, no seu canal? Sim, o que vocês quiserem, hein? É, então peçam aí nos comentários, gente, que a tia do Jair vai gravar pra vocês! Vou tirar da batata! Agora eu vou pôr o arroz, pessoal! E corre pra lá, e corre pra cá, e corre pra lá, e corre pra cá! E a comida já está quase pronta! Quase pronta, mãe? Sim! E aí o que você colocou já está fervido, né, mãe? Agora eu vou picar o bacon, a cebola e o alho! Vamos picar o bacon, o alho e o alho! Por quê? Por quê? Macarrão, alho e óleo! Acertei? Agora que eu falei, você acertou! Oh, não! Amamos macarrão, alho e óleo! Já vai contar nos comentários qual é o seu tipo de macarrão favorito! Alho e óleo, molho vermelho, molho branco... Hum, acho que todos são bons, né? Ah, eu gosto de todos! Eu também! Enquanto eu vou cortando aqui, eu vou cortar o tomate e a cebola. Pra quê? Tomate e a cebola? Esse eu ainda não capitei! Tomate e cebola? O que será, gente? Já adivinharam o que eu vou fazer com a cebola e o tomate? Já adivinharam? Eu não, mãe! E você, Mário? Ainda não! Dá mais um spoiler! Vai ser com batata! Então será que vai ser maionese? Vamos meter agora o bacon! Gente, só a mamãe pra conseguir! E uma hora ela tá lá, outra hora ela tá aqui, ela corre pra lá e corre pra cá, né, mãe? Sim! Você faz várias coisas ao mesmo tempo! Já vai ser meia já, hein? Nossa, que rápida! Por isso que é uma cozinheira de mão cheia, mas também quantos anos, né, mãe? Nem eu vou falar! Deixei off! Agora que meu bem aqui vai estar frito, eu vou pôr no macarrão! Macarrão óleo óleo não pode pôr pra pimentinha, né, gente? É, pimenta do rei, dá um gostinho especial, né, mãe? Sim! Não! Essa panela tá pronta, eu vou pôr na travessa! Você ajuda, eu? Eu te ajudo! Quer que eu pegue a panela? Não! Olha que o panelão tá pesado! Ó! Uau! Está uma delícia, gente! Eu já profesi! Agora eu vou pegar uns verdinhos da minha hortinha, tá? Já peguei a salsinha da minha hortinha Tá cheiroso? Natural Ó, sem agrotóxico, né? Um angelicãozinho pra pôr em cima do macaco Agora eu vou só temperar a batata Aí já está pronto Oba! Enquanto isso, vamos falar pra Gera Bota a mesa É, bota a mesa, Gera! Vou arrumando a mesa aqui, pessoal, porque já tomou Bota a mesa de fome É, bota a mesa! Agora vamos pôr maionese e temperar a salada É uma salada muito simples, mas fica muito gostosinho Espero eu O que vai de tempero, manhã, que tem a batata, a cebola, a tomate Salsinha Hum, já pôr maionese, né? Salsinha Num dia de calor, deixar feito assim, ó Na geladinha Vou pôr sal Mãe, não ficou lindinha? Sim! Se vocês acharam que ficou lindinha Clique no joinha Para a tia do joinha ficar feliz Agora vamos pôr o arroz na travessa também, né? Olha, ela é MasterChef, ela! Pronto, agora já está pronta a comidinha, gente! Então, mãe, vamos chamar todo mundo pra vir jantar? Família, venham jantar! Tô indo! Olha, a família inteira já está aqui na mesa, prontos pra comer, né, família? Tô ansioso Não, mas antes a mamãe quer dar um recadinho, né, mãe? Sim! A partir do próximo vídeo, vamos ter o beijinho da joinha! Eita! Que legal! E o que ele tem que fazer pra participar, mãe? Colocar nos comentários, hashtag, beijinho da joinha! Isso, porque daí em todos os vídeos, né, vai escolher aleatoriamente três, né? Isso, participar! Ai, que legal! Então já vamos colocar nos comentários, gente! Então vamos provar a comida, gente! Vamos! Olha, gente, tá uma deles, você tá comendo, não tá? Gente, sério, os três ali tá maravilhoso, ó, os três tá muito bom! Mas vamos fazer uma votação pra ver qual foi o favorito de todo mundo! Vai! Olha, quem gostou mais da salada de batata, levanta a mão! Eu! Quem gostou mais do arroz, levanta a mão! Ai, tô na dúvida! Sério? Olha, só pode votar uma, mãe! Não, só pode! Só pode uma vez, eu levantei duas! Ui, mas você pode gostar de... Não, eu não vou conseguir opinar, sério, eu não vou conseguir! De novo, quem gostou mais da salada de batata, levanta a mão! Eu gostei da batata! Eu gostei de todos! Quem gostou mais do macarrão, levanta a mão! Eu gostei! Quem gostou mais do macarrão, levanta a mão! Eu gostei de todos! É porque tá uma delícia! E olha, gente, a mamãe conseguiu concluir esse desafio com sucesso! Olha, mas ela usou um ingrediente que não estava no balão, que é o mais principal de todos! O amor! O amor! O amor! O amor! O amor! Espero que vocês tenham gostado do desafio! Foi difícil, porque foi 3 carboidratos! É verdade! É verdade! É verdade! Parabéns! É verdade! Parabéns! Parabéns!